Cá, cá, calabres, um duplão Cá, cá, calabres, um duplão Cá, cá, calabres, um duplão Day is of this wave E cá, cá, calabres, um duplão I vengi da Calabria E sogni arraggiate, picchi a gente se andava fuori Italia Noi che abbiamo rispetto e siamo la storia, non solo mafia Siamo abbandonati dallo Stato e qua nessuno ci calcola I telegiornali che parlano male, parlano male sì della Calabria Parlano solamente di gratteri, quando arresta qualcuno dell'andrangheta Loro non parlano di cose serie, tipo che a gente sa morre e n'i fama Ma picco a gente cavo da meloni, chi la pensa sulla fara Non voglio vedere la mia terra in basso, voglio vedere la mia terra in alto Noi siamo gente con tanti valori, se cerchi il pane noi ti diamo il pasto Anche se la gente qui non ha niente, preghiamo un Dio o nostro santo Ti dico solo una cosa che certa, sono Calabrese e me ne vanto Camille mar flower poblano è questo mar flower il sonno qui 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 Eu que faço um incidente stradal, agradeço a Deus, eu sou um miracolado Sou partido agora, estou em Torino, e é lì que eu estou operado Eu sou o primeiro caso em Itália, recuperar se o braço ou a mão Estava perdendo quase um olho, tenho metade face com a tata de titanio O que agora estou passando eu, te assicuro que eu vou fazer as palmas Mica eu sou como estir e perini, que racontam somente balle Vivo as jornadas com o dolor, mas eu morro com a testa na espalda Mas uma coisa que ficará seguro, não deixará minha terra piccante, Camila Gua, gua, calabria sonho cá Gua, gua, calabria sonho cá Gua, gua, calabria sonho cá Gua, gua, calabria sonho cá